Então, você que frequenta o meu canal, uma passadinha aqui rápida, um minuto com Regina Arraco, só para saber como vocês estão levando essa semana. Já passou a segunda, hoje já é terça, como é que está o humor de vocês? Péssimo, vocês não estão aguentando nada. Alguém falou uma coisinha, vocês já pegam aquilo e fazem uma praça de guerra. O problema pode estar muito mais dentro de você do que fora. Acredite. Claro que tudo isso que nós estamos passando é o gatilho para que a gente perca as estribeiras e se torne mal-humorado. Mas presta mais atenção em você. Começa a não levar tão a sério as coisas assim. O dia vai passar, a noite vai chegar, você vai descansar, amanhã é outro dia. Pensa que é melhor levar com humor do que com a vara curta. Não funciona dessa forma e você merece ser feliz e você pode ser feliz a partir do momento que você não dê tanta importância às coisas. Tenta esse restinho de semana, faça isso e depois me conte o resultado. Beijos, eu apareço de repente.